Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera! É o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, no canal de Car Mechanic Simulator 2018, no canal... Hum, é mesmo! Então já para tudo que você está fazendo, meu querido, se inscreva no canal, meu querido, é muito importante. Vamos tentar chegar a um milhão de inscritos hoje, conto com todos vocês, beleza? Hoje não, né? Esse ano, tá bom? Esse ano, que hoje é cabuloso, só se vocês virarem muito mito. É verdade. Mas tá valendo, mano, já deixa aqui o likezão também pra você não perder nada aqui dos conteúdos aqui, beleza? Ativa o sininho e tamo junto, mano. Mano, hoje nós estamos aqui com o RX-7 do RAM. É, ele tá amarelo, tá com placa da França, né, porque eu vi o filme, se eu não me engano, era o Desafio em Tóquio, só que eu tô achando que esse aqui foi importado. Ou será que não? Tá ligado? Eu acho que a placa tá da França, mas tá valendo. Mano, ele tá todo destruído, compramos ele no leilão. Ele tá precisando muito de um dono e a gente vai deixar ele originalzão do RAM. Vamos já arrancar essas placas bacaiadas daqui, tá ligado? Porque, mano, não, essa placa aqui não rola, tá ligado, mano? Ó, essa placa aqui não rola. Nós vamos botar uma placa de Tóquio aqui. Se tiver uma placa de Tóquio, se não tiver, nós colocamos uma de BR mesmo, porque nós é brasileiro, tá ligado? Mas França aqui não atravessa não, irmão. Demorou? Manos, esse carro aqui é o carro do Esconde, Esconde, Esconde. Ai, que burro, tá zero pra ele. É o carro do que eu comprei de olhos fechados. Se vocês quiserem que eu termino ele, deixe ele chora boy, bota o motor V12 nele, não te esquece de colocar aí nos comentários, hashtag faz. Porque eu fiquei decepcionado quando eu vi esse carro aqui, de coração, entendeu? Bem decepcionado mesmo. Mas tá valendo. Manos, vamos então começar aqui a mexer aqui com o RX-7. Vamos logo dar uma brincada com ele aqui. Vamos já arrancar esses para-choque. Ele tá até bem, velho. Eu tô gangorrando o carro de novo, tá ligado? Ó, aí, ó. Eu gostei do estilo de roda que ele tá. Esse aqui eu vou fazer uma espécie de meio que uma restauração, né, galera? Porque é um carro muito top, né? É um RX-7 cabulosão. E ele tem uma história boa, né, velho? Que, pô, velho, o carro é do filme, não sei o quê, parará pororô. Ele já tá quase todo completinho. A gente vai dar só uma restaurada nessas peças. Tem algumas coisas enferrujadas nele, né? Se eu não me engano, o desafio em toque saiu em que ano? Saiu em 2009, eu acho. 2010. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Pois é, ele tá... Depois disso, ninguém mexeu mais nesse carro aqui. E ele tá nessa capa da costela que vocês estão vendo aí, demorou? Mano, vamos começar a fazer a desmontagem aqui. Eu acho que eu consigo recuperar esse carro num vídeo só. Eu acho que eu não vou conseguir recuperar ele num vídeo só, não. Acabei de olhar aqui pelo fato do seguinte. O motor dele, mano, tá todo vacalhado. A gente vai ter que montar um outro novo, tá ligado? Então, mano, vai ficar complicado. Mas vamos lá. Vamos fazer a desmontagem dele aqui. Fica com a musiquinha cabulosa aí, tá ligado? Desmontagem aqui é violenta, irmão. Violenta, violenta. Acho que não! Eu tô comendo o ticolé. Ticolé, muito bom. Tô comendo o ticolé, ticolé. É muito bom. Véi, eu tô viciado nessa música. Toma aí, Eduardo! Tu fica aí, Eduardo! Que merda, hein? Todo dia tem uma merda? Tem uma merda? Tchau, tchau. Eu tô pensando em fazer uma série do Car Mechanic, deixe nos comentários aí vocês que, sei lá, que gostam, alguma coisa do tipo, tô tentando fazer uma série do Car Mechanic, eu quero fazer uma série de Car Mechanic fazendo mais ou menos uns tutoriais do que que acontece, e tem muita gente, velho, nos meus comentários, que perguntam, tá ligado, que perguntam, tipo assim, algumas coisas que não entendem, entendeu? Nossa, eu falei muito bonito agora, hein, você é louco, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que vai ser interessante se a gente fizesse alguma coisa do tipo. Pô, velho, boa ideia, né? Tipo, o mini tutoriais, entendeu? Como você conseguir chegar mais longe, como você pegar o 55 máximo. Eu acho que eu tenho quase dois anos que eu tô jogando, eu cheguei nos 55 na semana passada, velho. Demora, não é pouco, não. Mas pra você abrir tudo, eu acho que até o level 44, 42, eu acho que você já abre tudo, tá ligado? Do Car Mechanic. Eu acho que não. É o level 50. Não, mas é tudo. Os outros é só aprimoramento, entendeu? É, claro. É, galera, acabamos aqui tudo que tem pra acabar, tá ligado? É, velho, acabamos tudo que tem pra acabar e hoje eu tô só falando coisa top, velho, mas tá valendo. Mano, vamos tirar aqui a parte do radiador e vamos tirar o motor e vamos começar a parte de restauração dessa joia, beleza? Beleza! Vamos aqui mexer com o clipe dele aqui, ó. Eu acho que eu consigo restaurar esses clipes também, é só passar um bombril e fica zero, tá ligado? É, ó. Ó. Pera aí. Eita. Ô, mano, esse motorzinho rotário aqui é esquisito, hein? Será que eu vou ter que montar um motor desse, velho? Certamente que sim. Estou ferrado se eu tentar, hein? Beleza. Papapá, pum, 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 pum. Dodo, dodo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Vamos tirar o filtro de combustível aqui também. O máximo que a gente pode fazer aqui, gente, é botar um motor rotário e cabulôzão, tá ligado? Deixa ele esquisitaço do rolê. Ó. Vamos aqui pra Baia 3. Mas é um serviço aqui. Nossa senhora, eu tô com sono, rapaz. Turma, filhinho do coração. Vamos já meter todos os produtos de limpeza nele aqui também. Tirar os tétanos, as coisas, as impurezas, entendeu? Porque tem que tirar. Ó. Vamos futricar ele. Pra quem não sabe que carro é esse aí que tá chegando agora na rolê, esse aqui é um RX-7 do RAM, viu? Não me diga. É o RX-7 mesmo do Velosos Curiosos do Desafio. Então, vamos retirar aqui. Vamos tentar resolver algumas peças aqui. Beleza? E vamos ver o que vai dar. Ó. Hoje tá muito mais rápido, ó. Nossa, ontem tava demorando demais passar isso aqui. Vamos restaurar todas as peças aqui. Ó. Os clipes também dá pra restaurar. Eu acho que, mano, que esse vídeo de restauração aqui vai dar bom. Eu acho que não quebrou peça nenhuma até agora, não. Ó. Restaurei tudo. Deixei tudo, filézinho. As pampas do rolê. Limpa tudo com lixa de água. Lixa d'água. É, eu vou limpar tudo com lixa d'água. Véi, tá vindo um jogo novo aí. Nem conto pra vocês. Tá vindo um jogo novo aí. Que o jogo é tipo car mecânico, só que muito mais cabuloso. Eu vou tá gravando ele aí agora, finalzinho de março, pra vocês, hein, véi. Uhul! Vocês vão ver que zica. Que zica. Ó. Vou deixar esses banquinhos aí. Tá bonito. Que bonitinho. Ó, bonitinho. Lindo. Vou deixar também o volantinho. Beleza? Pá. Nem meio. Nem peguei a parte dos farol aqui. Deixa eu ver se os farol aqui dá pra dar uma... Uma consertada também, tá ligado? Não dá, já tá... A gente tá novo já. Beleza. Beleza! Beleza! Mano. Pelo que eu tô percebendo, agora nós temos que montar o motor. Mas eu vou montar a suspensão. E se tiver faltando alguma coisa, a gente já resolve, tá ligado? Esse RX-7 aqui vai ficar um dos mais brutos que tem. Ó. Tá, vai nós fazer o serviço de restauração. Ó. A suspensão tá muito vacalhada. Não tem uma suspensão aqui, ó. 27%. A suspensão tá toda vacalhada. 40%. 49% a suspensão dele. Eu não vou colocar essa suspensão aqui não, entendeu? Eu vou... Vou sair aqui, ó. Agora as peças estão todas restauradas. Tá tudo bonitinho, ó. Tem uns... Umas ferrugemzinhas. Não é umas ferrugem, né? É marca de... E aí, como é que fala? Não sei. Marca de tentar resolver, tá ligado? Ó. Vou pôr um disco ventilado aqui com o bolosão. Beleza. Ó. Meu amigo. Mas pensa um bicho que vai ficar indecente, hein? É a verdade. Não minto. Vou botar essa partilha aí mesmo. Não uso freio. Eu uso é... Usa é potência, rapaz. É louco, hein? Não uso freio. E meu roucãozão virou. Joguei a luz onde eu ganho até uma transmissão. Acelerou. Oh, 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 oh. Ah, continua, velho. E aí, como eu faço? Tchau. 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 Galerinha, manos, então terminamos a suspensão, beleza? Conseguimos terminar toda ela aqui. O RX-7 nos deu, vai dar um pouco de trabalho. É verdade. Mas, mano, próximo vídeo a gente monta o motor e a gente vê o que a gente consegue fazer aqui em relação a, tipo, andar, tá ligado? Eu não sei que motor que eu vou colocar nele. Tem muita gente pedindo pra eu colocar um motor Rotary, né, velho? E eu não sei o que eu vou fazer, não. Tô pensando ainda. Deixa nos comentários, beleza? Mano, vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e falou!